Bom, e hoje eu tô aqui muito honrado de falar de um lançamento, de uma novidade incrível da Caxalote. Eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que eu conheci o trabalho da Caxalote no Instagram. Eu e o Fábio Lessa, meu grande amigo, e a gente ficou fissurado no primeiro pedal no origami, que é um envelope filter que eu amo de paixão. E a gente tava indo tocar em Brasília, e descobrimos que eles eram de Brasília, e a gente combinou e foi na fábrica, fomos super bem recebidos. Nós fomos lá pra comprar o origami, o envelope filter, e foi muito maneiro, a gente foi recebido com muito carinho, e cada um saiu com o origami de lá. E aí começou a história da gente com o pessoal da Caxalote, e eu encomendei, na época, um Lisa Tape Delay, que eu fiquei apaixonado, né? Basicamente um pedal maravilhoso de delay, como eu nunca vi. E não tinha. Aí eu falei, o Felipe, Samir, pô, quero um desse, quando vocês forem fazer, vocês já podem separar o que eu quero comprar. E aí a história engraçada é que passou um tempão, quando ficou pronto o pedal e tudo mais, eles me ligaram, falaram, Ricardo, seu pedal tá aqui. Eu falei, ah, que maneiro e tal. Aí o Filipão falou, ó, cara, seguinte, pô, depois de toda a propaganda que você fez, a gente tá te mandando de presente. E aí virou uma parceria irada. E, cara, eles são gênios, assim, são pessoas maravilhosas, e inovam muito dentro de circuitos vintage, assim, e os pedaços dão vontade de fazer música. Então, isso é muito claro na Caxalote. Eu quero deixar isso muito, muito bacana, que a gente tem hoje uma parceria, mas que eu sou fã da Caxalote de carteirinha e desde a primeira vez que eu vi. E hoje eu tô fazendo o lançamento, junto com outros guitarristas, do console preamp. É um pedal genial, daqueles, assim, que a gente fica pensando como é que os caras tiveram a ideia de fazer. Eu já tinha testado o Colorbox da JHS, que é irado também, que simula um canal de mesa, né, de um console super maravilhoso, lendário. E eles fizeram esse a partir da ideia da cabeça deles, assim, isso foi muito interessante. E, já de cara, algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, porque ele serve basicamente como um canal de mesa, quando você quer gravar uma guitarra, um baixo direto em linha. É um som antigo que é muito clássico, que sim, que é muito usado. E ele traz aquela saturação analógica pro ambiente digital, pro Pro Tools, pra sua doll, que é um som difícil da gente tirar, é por incrível que pareça, né? Antigamente, a galera pegava o canal da mesa e saturava pra ter distorção. E hoje a gente tem dificuldade pra tirar esse som. Então, isso é muito louco. E eles fizeram esse pedal, primeiro, com essa proposta. Só que o que mais me chamou atenção, além disso, foi o fato dele funcionar como, primeiro, como um tipo de fuzz diferente, né? O que é super interessante, fora daquele padrão de fuzz que a gente tá acostumado dos fuzz faces, octaves e big muffs e afins. Mas ele também tem uma coisa que me traz uma inspiração forte, principalmente quando eu quero tirar sonoridades mais antigas, como um treble booster. Então, essa é a primeira coisa que eu já olho pro pedal e eu já procuro. Porque eu sou um guitarrista que trabalha muito com boosters. Eu tenho um som de amplo determinado e, a partir desse som, eu mudo muito o meu som a partir dos boosters que eu escolho. Seja um booster mais pra um tube screamer, pra um fuzz ou pra um clean boost e o treble boost é um pedal que eu adoro e que me traz uma... um sabor meio brownie, assim, pro meu jeito de tocar. Que é esse primeiro som que eu vou mostrar, assim, que eu acho que é o mais interessante. Eu coloquei um som bem vox. Pelo menos pro meu parâmetro de vox, que já tive vários voxes aqui no estúdio. E aí eu quis testar ele primeiro como treble boost. O que é isso? Já de cara eu tive uma surpresa, porque o som vai bem naquela onda que eu gosto. Já de cara, meu Brian May ficou feliz, meu Brian May infantil, né, Wannabe. Já ficou super felizão. Então, um sonsaço para eu usar como booster antes de um outro overdrive, né. Coincidentemente, escolhi o Vox porque é um treble boost. Só que é o seguinte, eu estou usando ele no modo treble boost, só que se eu colocar ele no modo neutro, onde ele não faz mais o esquema do filtro de passa alta, você tem um boost gordão. E aquela faseada interessantíssima está presente. Tem gente que não gosta desse som, eu adoro, eu acho super útil, principalmente em gravações onde eu tenho que ir na estética sonora do estilo que eu preciso. Então, nem sempre, às vezes, o som que a gente acha bonito, necessariamente, que a gente concebe como um timbre bonito de guitarra, é o que eu preciso numa gravação. Às vezes, eu preciso do timbre adequado para aquela estética sonora. E esse pedal me permite fazer isso. Bom, e no meio, eu neutralizo essa equalização. Mas eu tenho essa sensação fuzzy, assim, que é uma estética super interessante com um pouco mais de grave. Onde eu posso compensar aqui no botão de ganho. E eu posso ir mesmo antes de um amplificador, quando eu quero uma sonoridade mais jovem guarda ou algo desse tipo. De um treble boost. Para a equalização flat. Onde eu já tenho um fuzz interessante. Para o som de linha, lisérgico e sixties. Que seria, teoricamente, um som impossível de você tirar no amplificador, né? Que ele me permita. Mais uma vez, comparando. No meio. E é interessante porque, se a gente for pegar bandas indie e a galera que tenta emular essa sonoridade mais vintage, Esse som, ele é muito, muito utilizado. Eu mesmo, nas gravações que eu faço, principalmente para programas de televisão, eu preciso de todas as estéticas. Então, isso é muito legal. E vou mostrar para vocês os controles. A gente tem o volume de saída. O volume de ganho do pré-amplificador. A chave de equalização. E nesse botãozinho aqui, você pode selecionar a entrada de alta ou de baixa impedância. Agora, eu estou com a guitarra ligada na linha. Direto. Sem nenhuma simulação de ampli. E olha o som que eu descobri aqui. E olha o som que eu descobri aqui. É aquela saturação. De mesa da década de 70, quando os caras não tinham pedal de distorção. É um fuzz muito louco. E ele satura na medida que eu toco mais forte. Isso é doido. E eu to na saída de baixa impedância. Vou botar de alta impedância. Fuzz total. Interessante demais. Que viagem isso, cara. Tá no símbolo, né? Som lindo, macio, né? Pô, isso é demais. E o interessante é que eu tava falando do fuzz e agora eu tô no som limpo. Como se fosse um console de uma mesa mesmo. Olha o som limpo. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Conseguindo aquele som de linha funk, né? Década de 70. Se inscreva. Muito irado. Estou com a entrada em alta impedância. Vou baixar. O que me impressiona é que os pedais são... Todos eles, né? Da Cachalote, são muito musicais. São pedais maravilhosos. E realmente... Tiro o chapéu pra essa marca maravilhosa de gênios. Clips, Amir, vocês são sinistros. Vocês veem umas coisas que realmente a galera não vê. Tamo junto, Cachalote. Obrigado mais uma vez. Tiro o chapéu. Tiro o chapéu.